No entanto, o momento político ficaria marcado por Nancy Pelosi, que no final rasgou uma cópia do discurso do Presidente em frente a todo o Congresso. A Speaker da Câmara dos Representantes explicou a ação, dizendo que o documento era um manifesto de falsidades. Esperava-se que Donald Trump aproveitasse o discurso do Estado da União para se defender das acusações de Kelv, mas as palavras do Presidente norte-americano focaram Santos na alegada melhoria do país em relação à administração de Barack Obama, com Trump a afirmar ter reforçado o crescimento económico e aumentado o emprego no país. O processo de distribuição, que decorre atualmente no Senado, não foi mencionado.